Olá, aqui é Kleber Light Games. Hoje eu vou jogar Conquister Prologue. A versão Prologue. Vamos fazer um novo jogo. O progresso atual será perdido. Tem certeza? Sim. Então, começa com um personagem que morreu, né? Que está dentro do caixão. E acontece algo diferente. Tem uns animais. Eu não sei que animais que são esses. Que são investigando as coisas. E... Ele vê ali um caixão. Vai mexer no caixão. Dá uma investigada. Vem um maiorzão. Começam a escavar. E puxam o caixão. O caixão cai. Ele abre a porta. E aí está o nosso personagem. Slash no personagem. E... Pega um dinheiro. Pegando o dinheiro. O maiorzão quer o dinheiro. Então fica com ele. E... Nossa personagem... Fica incomodado. Então vamos clicar. Para pular na introdução. Mas no caso ali. É destruído o caixote. Ele fica sem caixote. Ele fica querendo voltar para o... Junto dos amigos dele. E... Agora a gente tem que ver o que faz aqui. Aqui. Bom... O bichinho está com dinheiro, né? Ele não deixa eu pegar o dinheiro. Então a gente tem que achar outras formas. Para que a gente precisa de dinheiro? Porque esse cara aqui quer o dinheiro dessa moeda ali que a gente está procurando. Aqui tem... Alguma coisa. Mas eu não consigo mexer. Ah... Consegui. Ali ó. Peguei... Um... Um guilhão. Vamos dizer assim. O que mais que podemos mexer? Aqui ó. Clicando aqui. Vai tentar levantar. Nada feito. Muito pesado. Vamos mais para lá. Bateu. Mas não deu nenhuma diferença. Vamos mexer mais um pouco. Puxar o braço. Ficamos com o braço. Agora... Vamos pegar essa daqui. Não dá para juntar. Ah... O que mais? Ah... Tem aqui ó. Aqui tem um... Uma... Argola. Pego a argola. Volto para cá. Pego a argola que está aqui em cima. E... Uno com... Esse tipo de canhão. Não sei exatamente o que que é. Ele mexe e cai uma bolinha. Então vamos pegar a bolinha agora. A pedra na verdade. Ok. Agora vamos juntar a pedra com o guilhão. Então... Vamos testar... Esse daqui no bicho. É... Está longe ainda. Não conseguimos acertar. Então vamos usar a mão. Junto com o guilhão. Agora sim. Vamos lá. Testando. E... Pou. Conseguimos pegar a moeda. Agora com a moeda. Podemos entregar para um colega ali. Caído. Com isso ele dá a mão. E a gente pode... Opa. Pular ali em cima. E seguir o caminho. Agora chegamos em nova área. Vamos ver o que que teremos por aqui. Uma região... Desértica. Cheia de plantas e espinhos. Então... É... Descobrir o cenário. Achar objetos no cenário. Ver com o que que eles interagem. E... Achar soluções para os problemas. Bom. Vamos ver aqui o que temos. Aqui não dá para mexer. Ó. Peguei ali. Um... Um pé de cabra. Uma seta. Não sei exatamente o que que foi. Opa. Está me atacando ali. Está pensando no caixão. Vamos entrar no caixão para voltar para a terra. Tá. Beleza. Eu não consigo subir. Ali eu já peguei tudo que tinha. Ele não sabe o que fazer. Tá. Vamos tentar usar as coisas. Puxou o bicho para fora. E aí? É... Na verdade eu acho que o bicho já está morto, né? Tá. E agora? Colocou ali. Tá. Agora ele consegue subir. Pegou um... Outra coisa. Agora ele consegue subir. Conseguiu. Escadinha. Olha só. Tem um radar ali. Identificação. É um robô. É uma máquina. E entrou. E entrou. Ah. Ganhei uma conquista. Messério Event. Obrigado por jogar. Obtei uma versão completa da série. Entre muitos... Então esse foi o conquistador. O prologue dele, né? Obrigado. Até a próxima. Valeu!